Bom pessoal, tem algo para falar interessante sobre aqueles monstros que dropam peças de Paromancer. Vocês lembram um incidente que envolveu a bruxa de Isalit no Dark Souls 1 e vocês sabem que o que ela fez acabou resultando no seguinte. Todos os moradores de Isalit se transformaram em demônios, com exceção das Irmãs do Caos que se salvaram, mas a maioria delas ficaram multadas. Então o que eu acho que simplesmente aqueles monstros ali que dropam roupa de piromancia está querendo dizer para nós que aqueles monstros são tipo monstros ou demônios que se envolveram no incidente de Isalit e é o que resultou a deixá-los daquela maneira. Por isso que eles dropam roupa de Paromancer faz muito sentido e eu acho que vocês até devem concordar comigo, certo? Porque não teria anexo àqueles monstros. Dark Souls é sim, tipo os itens que dropam nada é por acaso. Então não dropa por acaso, saca pessoal? Se dropou fazendo mansão a piromancers e aquele monstro sendo um monstro propriamente dito, quer dizer que eles foram pessoas moradores de Lost Isalit, mas ficaram dentro daquele conflito e se transformaram naqueles monstros também. Voltamos aqui então para sumonar a Lucatiel, né? Conforme vimos a sangue dela antes. E vejo vocês lá na frente. Outra alternativa também, mas eu acho que é menos provável, é que talvez aqueles monstros sejam só monstros que tenham engolido o Pyromancer, mas... Eu prefiro ficar com a primeira especulação, não sei quanto a vocês, beleza? É importante que vocês mantenham viva a Lucatiel durante essa luta, hein? Porque vai ser muito importante, tá? Para a storyline dela. Se você não conseguir isso agora vai ficar meio complicado, né? Mas enfim, faça. Faça o possível. E o impossível. Bom, vamos lá ajudar a Lucatiel, né? Vem a cá, sua ameba. Tem dois lados, então você tem que cuidar com os dois, né? Porque é perigoso. A Lucatiel está sofrendo, mas ela tem bastante vida ainda, então está tranquilo. Bom, quando você acerta uma certa quantia, você meio que estuna o inimigo. Ai, quase que eu levo uma facada no bucho bem louca, hein? É, levei agora, não adiantou nada. Deixa a minha Lucatiel em paz, rapaz. Ela está nos ajudando, então ela tem que ficar viva. Aí, parabéns Lucatiel. Você aguentou, né? E eu também. Há uma sentinela flexível. O sentinela flexível administra aqueles que pecam e não tem piedade dos mortos-vivos, tá? Então, o que eu acredito referente a esse boss, pessoal? Vocês ouviram falar que o rei Vendrick, né? O que ele fez com as pessoas, aquela separação de pessoas com a maldição e pessoas sem maldição, né? Enfim, o que ele fez? Ele também colocou essa sentinela, porque se essa sentinela tem ódio contra os mortos-vivos, é porque ela está amando do Vendrick que está querendo acabar com essa maldição dos mortos-vivos. Então, me desculpe, pessoal, mas o rei Vendrick, ele está parecendo muito filho da puta, viu? Aqui chama piromática e bola de fogo. Tem um ataque de fogo de 125, escala na A em fogo, ela é usada por piromantes. Tá, então era isso de importante. Vamos interagir com esse negócio. Vamos, 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 vamos. Tchau.